Agora a gente fala dos Estados Unidos com uma boa notícia. Um estudo divulgado lá nos Estados Unidos revela que o medicamento Remdesivir pode ter um efeito importante na recuperação de pacientes com o coronavírus. O uso emergencial pode ser autorizado ainda hoje. Estudos preliminares mostraram que o uso de Remdesivir acelerou a recuperação de pacientes internados com o novo coronavírus. Há agora uma nova pesquisa, foi feita com 400 pessoas internadas em estado grave. Segundo a farmacêutica norte-americana Gilead Sciences, os dados são positivos e mais da metade dos pacientes recebeu auto-hospitalar no 14º dia de tratamento. O mesmo período levado, em média, para a recuperação de pacientes com sintomas mais leves. A notícia fez as bolsas americanas subirem nesta quarta-feira. A Organização Mundial da Saúde disse que ainda é muito cedo para comentar os resultados do estudo. Segundo a equipe técnica da OMS, ainda é preciso analisar as evidências de vários outros estudos sobre o Remdesivir para então determinar a eficácia no tratamento para a covid-19. Outro estudo divulgado hoje mostra que pacientes tratados com a droga na China não apresentaram melhora mais rápida do que os que receberam placebo. Na Casa Branca, ao lado do presidente Donald Trump, o médico que lidera a Força-Tarefa no combate à pandemia, Antony Fauci, explica que o Remdesivir bloqueia uma enzima usada pelo vírus para se replicar. Mas, segundo ele, muitas outras drogas podem ser usadas para a mesma função. Fauci diz que, à medida que o estudo passar por revisão e mais detalhes forem descobertos, o tratamento deve ficar cada vez melhor. A gente fica, claro, na torcida e confiando nos cientistas, porque além dessa medicação, claro, há muitos estudos para as vacinas.